Fregou, fui à frente. E não tem que significar subir um compromisso? Não, não. Eu com os amigos da igreja, jovens, me abraçaram e com muita dificuldade ainda. Meus irmãos, eu sentia, quando eu vi um comercial de cerveja na televisão, eu senti um gozo da cefada na boca. Foi muito difícil. E eu, na casa deles, eles faziam um brincando, um churrasco. Eu fui tomado de um sentimento que eu nunca havia sentido. Porque era algo que eu não tinha. Não sabia como é que era. E comecei a chorar, pedi perdão. Do nada, cheguei na igreja pedindo perdão. O culto continuou pedindo perdão. E ali, naquele dia eu senti, entendi que o Espírito Santo de Deus estava, havia entrado em minha vida, transformado em minha vida. Se alguém está em Cristo? O processo estava começando. E agora? O que você teria a dizer sobre a sua vida hoje? A terceira pergunta. Como já está bem diferente, hoje sou um pai de três filhos lindos, igual o pai. Não puxaram a frente, tem certeza? Não. Eu não os acho. Eu sou muito, por isso que é um milagre da genética. Não há um milagre para todo o tempo. Mas, casei com 22 anos. Quantos anos de casado? Vou fazer 10 e 31 agora. Não, mas sua esposa? Demais. Demais? Demais. Ela que me apresentou, me acompanhou, me ajudou nos momentos mais difíceis. Fiz a sofrer muito, porque era muito ruim, muito ruim. E hoje eu entendo o amor de Cristo, porque eu não sabia o que era morto. Não amava meu pai, odiava meu pai. Queria ver meu pai morto. Eu falei isso para ele. E hoje eu vejo a transformação. Quem eu era, o que Deus fez na minha vida e que eu sou hoje, pastor da primeira igreja batista em São Francisco, Niterói. É coordenador de missões estaduais. Pela graça, podendo ajudar os pastores. Eu brinco, outro dia eu criei com o pastor ali, porque eu falei, eu não tenho pedigree, mas eu tenho Cristo. Que eu tenho a minha vida. Queridos, glória a Deus. Você pode, num gesto de gratidão ao Senhor, fazer com que a gente ouça essa gratidão. Nós, glória a Deus. E não pode ser a minha vida. Deus tem dinheiro a Deus por essa aquiescência. Tenho certeza que isso edificou a vida de muitos. Queridos, queridos, não existem possíveis quando a gente coloca a vida nas mãos do Senhor. Amém. Vamos, presidente. O Senhor é maravilhoso. E as ações do Senhor, elas são surpreendentes. Damos graças a Deus porque cada um de nós tem uma experiência com o Senhor. Cada um de nós aqui foi alcançado pela graça de Jesus. E se você ainda não tem uma experiência com o Senhor, esse é o momento. Momento de buscá-lo. Momento de aproximar-se dEle. Momento de experimentar as maravilhas do Senhor em sua própria vida. Palavra do Senhor nos diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esta é a voz de Deus. Através do profeta Isaías. Mas o Senhor Jesus, Ele diz a você nesta noite. Vinde a mim. Diz também a você e ao Senhor, diz a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom aproximar-se do Senhor e deixar todas as coisas aos seus cuidados. Ele sabe como fazer. Ele conhece a mim e a você. Ele sabe perfeitamente daquilo que necessitamos. Antes mesmo de nós declinarmos para Ele. O Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece a sua vida. Sabe de suas aflições. Ele conhece os seus sonhos. Ele conhece as fatigas do seu coração. Nesta noite. O Senhor conhece-se diante do Senhor. Faça a sua fronte. E fale com o Senhor. Você que está feliz. É o momento de falar com o Senhor. Você que traz alguma tristeza no coração. É também o momento de falar com o Senhor. Você que sente que a sua vida está dando tudo certo. É o momento de falar com o Senhor. Mas se você também tem achado que sua vida caminha de mal a pior. Que a sua vida na verdade está sem o rumo definido. Se você tem perdido as esperanças. É esse. O momento de dizer ao Senhor. Senhor. Aqui estou. Ajuda-me. E com certeza. Ele vai te ajudar. Deixa o Salvador te ajudar neste momento. Coloque. Abra o seu coração para o Senhor. Leve o seu coração na presença do Senhor. E com certeza. Ele vai ajudá-lo. Já o coração está em felicidade. Já o coração está em felicidade. Já o coração está em felicidade. Com o sol do silêncio 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 está em felicidade. A paz e o futuro E o sabendo futuro enfrentarás Tu precisas de segurança O bom conforto descobre estudar Deixe o salvador com o Seu amor Te ajudar a te guiar Deixe o salvador com o Seu amor Te ajudar a te guiar Com o ar e teu coração Aceita o Seu perdão Deixe o salvador com o Seu amor Te salvar Deus com o Espírito liberás Sua brilha a paz explorarás Quem é Ele, Deus amanhã Deixe o salvador com o Seu amor Se ajudar a te guiar O ar e teu coração Aceita o Seu perdão Deixe o salvador com o Seu amor Se salvar Que maravilha É só deixar o Senhor agir Deixe o Senhor atuar em sua vida Todas as coisas o Senhor pode Senhor Deus Senhor Deus Te agradecemos por esta obra Te agradecemos Te agradecemos Porque o Senhor Já tem feito maravilhas De tantas vidas Ó Deus Sonda cada coração Aqui nesta noite Trabalha cada ser Ó Deus Nós te veremos Que agora Senhor amado Rogamos-te Que se alguém Está afastado Do Evangelho Que o Senhor Posse Trabalhar A desligida Na saída de volta Se alguém aqui Ó Deus Ainda não teve Uma experiência Com Jesus Que seja Esta oportunidade Este é o momento E se Ó Deus A fraqueza espiritual Qualquer deficiência Nós pedimos Que através Do Teu Espírito O Senhor Possa trabalhar Para que haja Ó Deus Edificação Crescimento espiritual E uma postura Diferente De nossa parte Em relação ao Senhor Entregamos Tudo aos Teus cuidados Suplicamos Que a bênção O Senhor Sobre todos nós E sou do Teu Certo Que vai trazer a mensagem Oramos Ó Deus Deixando tudo Aos Teus cuidados Em nome de Jesus Amém Pastor Levi Vai pregar A palavra Do Senhor Pastor Walter Pregaria Mas ele ainda não chegou Pregará amanhã E o pastor Levi E disse E aí Quem vai pregar O Senhor é o presidente Hoje Ele então está pregando Desejo Que o Senhor Seja usado Por Deus Que ele te abençoe Pastor Levi Pastor Levi A igreja batista Jardim dos senhores São de Vélez É vice-presidente Da convenção É um jovem Talentoso Considero Muitíssimo Considero Como filho Ele é muito especial Para mim Mas também Mas também Com certeza Para todos nós Deus Amém Presidente Presidente Mas como Adelê Batista Marins Mesa Diretora Eu corro Faço Amosamente Parte Queridos Executivos Irmãos Convencionais Boa noite Boa noite Eu acho Que aquele irmão Lá na porta Lá Costadinho É o Valdejú De óculos Não é possível É você mesmo Irmão Com aquela barba Do Valdejú Não é o senhor Não Não é o senhor Então tem jeito Opa Graças a Deus Essa foi a pregação Mais curta Da história De uma Dabou Me fala Meus irmãos Eu quero dizer Com vocês Que os batistas De vez em quando Eles também Me revelam Algumas coisas Gente Eu nunca vi disso Mas Deus Ele gosta muito De mim Eu quero apresentar O pragador Nessa noite Pastor Valdejú Eu prego Irmãos Eu gosto De pregar Muitos dos irmãos Já me viram pregar Eu vou pregar Aqui Nessa igreja Domingo Os dois cultos Mas hoje É a vez De pastor Valdejú Eu sei Esperar A minha vez Eu tenho Esperado A minha vez Respeitado Os obreiros Mais antigos Aqui Tem caminhado Porque a liderança Precisa ser preparada Não se assume A liderança Do dia pra hoje Seria muito deselegante Pregar Nessa noite Com o pastor Valdejú Vim aqui Tendo em vista Que ele foi o convidado Vou orar Pelo pastor Valdejú Já é muito conhecido Nosso Louvado a Deus Pela vida do Senhor Pastor Pela vida de família Pela vida de seus filhos Pela vida Da igreja Desejar que Deus Te abençoe Senhor Muito obrigado Eu particularmente Quero te agradecer Porque o Senhor É quem dirige Todas as coisas Estava nos teus propósitos Que o teu servo Pastor Valdejú Fosse Instrumento De Deus Para viabilizar A palavra Nesta noite Amém E nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor Conduziu Seu filho Até aqui Apesar Dos engarrafamentos E das dificuldades Amém Agora te rogamos Tu que já tens Abençoado E conduzido A vida E a história Do teu servo Pastor Valdejú Use-o nesta noite Com a sua graça Com compaixão E com autoridade Vindo do Espírito Santo Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por ter trazido Teu Senhor É minha oração E oro Agradecido Em nome de Jesus Amém 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 O amor de Deus E a graça de Jesus Nos abençoe Amém irmãos Amém Pastor Levi é amigo E amigo além de falar bem da gente Amigo dá tempo da gente respirar O pastor Levi deu tempo Para eu respirar Eu subi a ponte Às 5 horas da tarde Ou alguém disse Que havia um engarrafamento Em Manilha Quando passei de Manilha Já não havia mais engarrafamento Não vi nada Não vi acidente Não vi absolutamente nada Mas falando com a minha mãe Em telefone Ela disse Às 9 você chega aqui Eu disse Chego Mãe manda A gente cumpre Então são Cumpam 2 minutos Para as 9 Eu consegui chegar aqui Quero agradecer ao pastor Madeleine Presidente A mesa A diretoria Pelo convite De estar nesta noite Dividindo um pouco da Bíblia Com você Se você pode Fique de pé E abra a sua Bíblia No livro do profeta Miquéas Capítulo 2 Capítulo 4 Livro do profeta Miquéas Capítulo 4 E nós vamos Fazer a leitura Apenas de 5 versos Os versos de 1 a 5 Livro do Profeta Miquéas Capítulo 4 Versos de 1 a 5 É bom rever Pastores Amigos Na reunião da ordem Estive presente E revendo os colegas Participando Da reunião E é honroso Estar aqui Nesse momento Para ler a Bíblia E explaná-la Aos irmãos Nesta noite Palavra esta Palavra bendita A Palavra de Deus Que abençoa o nosso coração E mais Num tempo tão difícil Como esse Produz esperança Em tempos tão difíceis Livro do profeta Miquéas Capítulo 4 Versos de 1 a 5 A Montanha A Montanha Do Senhor Você já esteve Numa montanha? Tem gente aqui Que gosta de subir morro Você conhece Montanha Tem o privilégio Já teve o privilégio De perceber a vista Do alto De uma montanha E é sobre montanha Que o profeta vai falar E ele diz assim Nos últimos dias Acontecerá que O monte Do templo do Senhor Será estabelecido Como o principal Entre os montes E se elevará Acima das colinas E os povos A ele Acorrerão Muitas nações Virão dizendo Venham Subamos ao monte Do Senhor Ao templo Do Deus do Japão Ele nos ensinará Os seus caminhos Para que andemos Nas suas veredas Pois a lei virá De Sião A palavra do Senhor De Jerusalém Ele julgará Entre muitos povos E resolverá Contendas Entre nações Poderosas E distantes Das suas espadas Farão arados Das suas lanças Voices Nenhuma nação Erguerá a espada Contra outra E não aprenderão Mais a guerra Todo homem Poderá sentar-se Debaixo Da sua videira E debaixo Da sua figueira E ninguém O incomodará Pois assim Falou o Senhor Dos exércitos Pois todas As nações Andam Cada um Em nome Dos seus deuses Mas nós Andaremos Em nome Do Senhor O nosso Deus Para todo sempre Que o Senhor Seja bendito E abençoar A sua palavra Ao nosso coração Amém meus irmãos? Amém Podem sentar É especialíssimo Ter a oportunidade De ler Profecia E especialmente Os profetas Menores Que são tidos Por alguns Incautos E desavisados Como profetas Anãos Por isso São chamados De profetas Menores Segundo alguns E eu diria Que profeta Menor Tem essa Classificação Exatamente Por ter uma Carga menor De texto E há muita Gente passando Batindo Por esses textos Em função De repetirem Pensarem Que os textos Têm pouca relevância Já que são Textos menores Eles devem ter Uma relevância E uma importância Menor Há poucas semanas Atrás Preguei no livro De Judas Na igreja Disse aos irmãos Vocês vão ler O livro da Bíblia Inteira Hoje E que riqueza É no livro De Judas Que tem menos De 30 versículos Um capítulo Apenas Ler os profetas Menores Me parece ser Ler a agenda Do dia Ler os profetas Menores Me parece Ser uma leitura Que pode ser Feita Com o jornal Da data De hoje E o profeta Miquel Está falando Exatamente Dos tempos Em que ele Vive Mas me parece Quando leio O texto Sem aquela Preocupação Exegética Sem a preocupação Hermenêutica Quando me deparo Com o texto Parece que estou Falando com um colega Parece que estou Falando com um amigo Com alguém Que está lendo As notícias Do dia Que está Por dentro Das questões Nacionais Que está Por dentro Das questões Do estado Do Rio de Janeiro Parece que estou Falando com alguém Que está Antenado Com as questões Do panorama Internacional É com esse cidadão Que eu converso Quando estou longe Da exegese Da boa Hermenêutica Quando leio O profeta Miquel Miquel Começa O seu livro Falando a respeito De tempos De sofrimento Miquel Miquel Fala de tempo De corrupção E preste bem atenção Irmão O profeta Não fala Para fora O profeta Fala Para dentro O evangelista Fala Para fora O profeta Fala Para o interior E quando Miquel Fala Que haveria Corrupção Ele está falando De corrupção Dentro do povo De Deus Você deve levar Em conta Que quando falamos Do tempo De profeta Estamos falando De uma sociedade Que está vivendo Tanto a política Social Como a estrutura Religiosa Amalgamadas Em uma única Estrutura Não há Separação Entre igreja E Estado Não há Separação Entre sagrado E profano Estamos falando De uma sociedade Inteliça Um bloco Único Então Quando o profeta Diz que os juízes Estão julgando Por dinheiro É o que ele diz No capítulo 3 Ele está dizendo Que há corrupção Daqueles que fazem A lei Quando o profeta Está dizendo Que há corrupção Dos profetas Os profetas Oficiais Aqueles que deveriam Dar o conselho Do caminho Do Senhor Ao povo E eles profetizam Corruptamente Eles estão falando De homens de Deus Que deveriam estar Apontando o caminho Do céu Pessoas que deveriam Estar apontando O caminho Que avança Para a direção Que o Senhor espera Mas são pessoas Que estão ensinando Uma palavra De erro Uma palavra De engano Uma palavra Que não apontará A Deus Quando eu estava Na minha igreja No Rio da Prata No lugar tranquilo No município do Rio Na cidade de Bambu No bairro de Bambu Bairro fresquinho Tranquilo Saí para almoçar E quando saí para almoçar No restaurante Ao lado da igreja Eu vi uma igreja Aberta A prenda minha Que tinha uma faixa E eu tirei foto da faixa Entre tantas propagandas Eu vi lá Almoço ungido Próximo sábado Às 12 horas Almoço ungido Eu parei Tirei foto Se você quiser Depois do grupo Eu te mostro A foto do almoço ungido E fui almoçar já Meio desanimado E voltei para a igreja Encontrei os funcionários E disse Vem cá Me explica aí O que você entenderia Por ver uma placa Dizendo Uma faixa Dizendo almoço ungido Aí o Márcio Disse assim Pastor eu acho Que esse almoço É para pessoas Que estão doentes E que estão De serem curadas Então vão comer E vão ficar curados E nós conversando Dizendo a dificuldade Uma dificuldade Alguma O valor do almoço É sete reais Poderiam cobrar Dez reais Não há problema nenhum A questão é Do que é Almoço ungido O meu problema É a pirutice Daqueles Que se dizem Previadores do Evangelho Nós estamos vivendo Um tempo Onde a palavra Está sendo Corrompida E Miqueias Na sua profecia Vem dizendo isso Categoricamente Quero que você volte Se fechou a sua Bíblia Abra aí Miqueias 4 Abra a Bíblia Liga o tablet O iPhone O iPad Qualquer tecnologia Que você tenha Porque Miqueias Começa assim Nos últimos dias E quando Miqueias Fala dos últimos dias Miqueias está falando Que ele vai apresentar Nos um texto Da categoria literária Escatológica Apocalíptica E nós estamos Diante de um texto Capítulo 4 De Miqueias Que fala do Povir Que fala do devido Que fala do futuro E preste bem atenção Você tem duas possibilidades Numa literatura Apocalíptica Bíblica Ou você Lê Uma literatura Apocalíptica Do Novo Testamento Ou do Antigo Testamento E há uma diferença Simples Fácil Que eu tenho certeza Que todos vocês sabem Qual a diferença Entre uma leitura Apocalíptica Do Antigo Novo Testamento Eu poderia correr Eu poderia correr aqui O microfone Todos me diriam E imediatamente A diferença Para ganhar tempo Como o pregador Chegou atrasado Eu vou dizer Eu vou dizer Então ouve a diferença Quando nós lemos Uma literatura Apocalíptica Do Novo Testamento Nós estamos falando De uma expectativa Da volta de Jesus Literatura apocalíptica Do Novo Testamento Estamos apontando O Cristo Que virá Como o Rei Vencedor Eu me recordo Do texto Do Atos Os Apóstolos Capítulo 1 Quando os discípulos Estão com Jesus Nos seus últimos instantes Tanta coisa Para perguntar Tanta coisa Para procurar saber Talvez um último abraço Um último beijo Um último afato E aí me levanta Um deles E pergunta Senhor Mas afinal de contas Quando é que vai Senhor agir Para reestabelecer O Reino de Israel Nós queremos saber O Senhor tem Esse ministério lindo Maravilhoso Esse ministério glorioso Que o Senhor Começou lá Nas margens Do Luiz Jordão Chamando o pessoal Voltou 12 Chegou a 70 Crentes da igreja De repente Uma espalhada Na igreja De 2 em 2 Juntou mais um grupo Mas aí o Senhor Disse que ele Estava satisfeito Podia ir embora E aí Um bocado de gente Foi embora Na verdade O Senhor Ficou sozinho Sua igreja faliu O Senhor Foi para a cruz Sozinho O Senhor Foi para a cruz Correu Foi sepultado Ressuscitou Mas Jesus O que a gente Quer saber é o seguinte Quando é que a gente Pede A condição De ser escravo De um homem Quando é que o Senhor Vai resolver A nossa demanda E aí Jesus Olha E diz para aqueles Moços Se não vos compete Saber os tempos Que o Senhor Decretou para a sua Própria autoridade Entre outras coisas Ele diz Mas recebereis Sobre vós poder Ao descer o Espírito Santo E serveis Testemunhas Tanto em Jerusalém Judeia Samaria E até Mesquita Onde eu nasci Escovinhos Da terra Vem lá Vocês serão testemunhas Vocês darão testemunho E Jesus É elevado Para os céus Jesus vai subindo E os discípulos Com cara De bobos Olhando Anjos Aparecem E os anjos Dizem Darão os galileiros Por que estáis Olhando para o céu Esse Jesus Que dentro de vós Foi recebido do céu Há de vir Assim como para o céu O fiz Dizir E a partir daí Meus irmãos Irmãs Eu e você Estamos esperando Ansiosamente A volta de Jesus Do mesmo jeito Que ele foi para o céu Ele voltará Do mesmo jeito Que ele subiu Ele descerá E nós nos encontraremos Com ele Esta é a tônica Da literatura Escatológica Apocalipse Fica do Novo Testamento Agora Preste atenção Quando Niquéias diz No capítulo 4 Verso 1 Nos últimos dias